Estamos aqui no oitavo simpósio de insuficiência cardíaca e vamos abordar um tema de muito interesse na atualidade que é a cardiotoxicidade. A cardio-oncologia ou onco-cardiologia com respeito aos oncologistas, não importa, é importante trabalharmos juntos se a cardio-oncologia ou onco-cardiologia, é a especialidade que mais cresce nos Estados Unidos dentro da disciplina de cardiologia. Para debater aqui com a gente sobre os efeitos adversos, sobre o tratamento, sobre o diagnóstico na toxicidade induzida pela terapia antineoplástica, teremos aqui a doutora Flávia de Deus, especialista em cardiologia, que trabalha na unidade de cardio-oncologia do hospital procardíaco, doutor Volney Martins, cardiologista clínico, professor lá na UF, doutora Juliana Serafim, especialista em imagem, a craque da ressonância, da tomografia, doutor Carlos José, do hospital procardíaco do Instituto Nacional do Câncer, um renomado oncologista e o mestre da medicina nuclear, professor Cláudio Tinoco, do hospital procardíaco do Américas e também da UF. Bem-vindo a todos, eu queria convidá-los, vamos começar falando sobre, perguntando a Flávia, qual seria a sua orientação para um paciente, para o seu oncologista, para o paciente que vai iniciar um tratamento quimioterápico, uma terapia antineoplástica? Bom, algumas coisas precisam ser avaliadas, né? Quem é esse paciente, né? Qual vai ser o tratamento que ele vai ser submetido e como a gente pode tentar orientar? Os extremos etários, né? Pacientes com menos de 18 anos, mais que 65 anos, são pacientes um pouco mais expostos. A última diretriz coloca sexo feminino também como um fator um pouco mais vulnerável para a cartotoxicidade. O tipo de medicação que está sendo utilizada, né? Qual é a droga? As antraciclinas, os anti-herdôs que são utilizados no câncer de mama. A dose cumulativa dessa medicação, por exemplo, a doxorubicina a partir de 250 miligramas por metro quadrado, já começa a ficar perigosa. Acima de 700, isso seria uma incidência de 40% de risco de cartotoxicidade. Se esse paciente já tem uma história de cardiopatia prévia, uma miocardiopatia, se ele já tem uma disfunção ventricular prévia, ele é um paciente com maior risco de desenvolver cartotoxicidade por conta de um quimioterápico. Um paciente que já teve radiação, principalmente do mediastino, né? Ou que vai fazer uma irradiação com o comitante. Esse paciente também está mais vulnerável. Então, todos esses fatores de risco precisam ser avaliados. Quando a gente avalia um paciente oncológico, se usa muito uma escala de performance status desse paciente. Uma escala PS0 é um paciente assintomático que faz as suas atividades. Isso vai até 4, que é um paciente quase que 100% do tempo restrito ao leito. Então, todas essas variáveis precisam entrar e aí entra a interface do cardiologista com o oncologista para tentar resolver o melhor tratamento. Em relação à droga, já comentei essas doses, mas algumas coisas podem ser feitas. O tipo de infusão, se a infusão é muito rápida, se a dose cumulativa... Existe uma medicação chamada Cardioxane, que os oncologistas usam mais na cardiopediatria, mas que é um quelante de ferro que diminui o efeito cardiotóxico das antraciclinas. Em relação a outras drogas, né? Inibidor da tirosinoquinase, são remédios que podem causar hipertensão. A imunoterapia pode... é muito utilizada para... é uma terapia nova para melanoma, câncer de pulmão, câncer renal. De uma maneira geral, é super bem tolerada, né? É um mecanismo muito promissor na oncologia ultimamente, mas que alguns pacientes podem evoluir com miocardite. E os trabalhos que foram descritos, esses pacientes tinham função ventricular normal, mas tinham infiltrado linfocitário importante no estudo anatomopatológico e cursavam com BAV de alto grau. Então, esses pacientes precisam ter uma avaliação eletrocardiográfica prévia e um acompanhamento de perto. Evitar também distúrbio eletrolítico desses pacientes, né? O potássio baixo, magnésio baixo, potássio acima de 4, pelo menos, magnésio acima de 2, são coisas que também vão favorecer a ritmia. Então, eu acho que é tentar juntar e olhar o paciente junto com o oncologista. Eu acho que o grande desafio da cardiocologia é esse. Os estudos vão surgindo, a gente consegue estudar. É um grande desafio para os cardiologistas aprender o nome das drogas e classificá-las, quais são as drogas utilizadas em cada classe. Tem o nosso projeto do Procardiaco que está tentando fazer um algoritmo, justamente colocando, dando pontuações para o paciente e para as medicações, mas pensando inicialmente na patologia. Câncer de mama utiliza o quê? Câncer de próstata. Esses pacientes com bloqueio hormonal, eles muitas vezes têm instabilização de placa coronariana. Então, como é que está a estatina, a aspirina desses pacientes? Eles estão sendo avaliados? Então, tentar fazer essa interface, eu acho que esse é o maior desafio. Como é que a gente faz as duas especialidades se conversarem, né? Para tornar isso uma coisa factível. Tem um algoritmo mnemônico que eu gosto bastante, que foi publicado em 2016, que é um ABCDE, o A de Awareness. Atenção, pensar nisso. Primeira coisa é pensar nesse paciente, pensar que ele não é um paciente só cardiológico, nem é um paciente só oncológico. Ele vive as duas coisas. E a aspirina, esse paciente precisa, está usando, precisa tirar, dá para continuar apesar de uma plaqueta baixa, vamos conversar isso com um oncologista. O B, Blood Pressure, controlar a pressão dele, esses remédios estão aumentando a pressão, se existem outros fatores ao longo do tratamento, do estresse, da dor, isso tudo tem que pensar. Beta-bloqueador, esse paciente merece um beta-bloqueador, que diminui muitas vezes até a progressão de metástases. C, controle de colesterol, cessar o cigarro, o tabagismo. O D, dieta, diabetes, dose das drogas, qual é a droga. E o E, eco, eletro e exercício, que melhora muito até a fadiga dos pacientes. Então, eu acho que se a gente conseguir abordar de uma maneira global esses três, esses cinco pontos, eu acho que a gente já consegue estratificar bem esse paciente. Eu acho que a Flávia começou muito bem, fez um apanhado geral e lembrou aqui o pai da medicina moderna, o William Osler, que o bom médico trata a doença e o grande médico trata o doente que tem a doença. Você conseguiu individualizar, começou falando do performance status, falou do risco da doença, do risco do paciente e do risco do tratamento. Eu vou passar a palavra para o Dr. Volney. Em 2019, no Congresso Europeu de Cardiologia, foi mostrada uma análise, a primeira grande análise, 3 mil pacientes que foram submetidos à terapia com Trastuzumab para câncer de mama. E para a decepção, num continente tão rico como o europeu, 75% dos pacientes tinham eletro. Por incrível que pareça, tinham mais gente com eco, mais pacientes com eco do que com eletro. Ou seja, ainda não é uma prática no dia a dia se fazer de forma rotineira um eletrocardiograma, pelo menos desses pacientes, ou eventualmente até um eco pré-início de tratamento. Como você vê, Volney, essa avaliação inicial do paciente oncológico que chega para um tratamento, você como cardiologista tem que estratificar o risco. O que você faz na sua prática? Perfeito. Muito bem lembrado, porque há alguns anos atrás, antes dessa discussão da cardioncologia ganhar tanto voga, houve uma dissertação de mestrado na UF, exatamente com as alterações eletrocardiográficas, na época orientada pelo professor Evandro, e que mostrava. O eletro, como nós já sabemos, nas cardiomiopatias, ele é extremamente sensível, ele é pouco específico. Mas assim, uma estratégia de triagem em saúde pública, ele poderia ser utilizado. E assim, dado de ter poucos eletros realizados, ele por trás, na verdade, ele vem falar aquilo que já foi dito agora. Ou seja, tem pouca avaliação clínica desses pacientes. O que o cardiologista pode fazer? O exercício da cardiologia clínica é avaliar fatores de risco e estratificar. E o eletro faz parte dessa avaliação inicial. Bom, a grande parte das alterações são alterações inespecíficas da repolarização. Mas isso pode ser um sinalizador para uma investigação a seguir. Se nós olharmos em nível de saúde pública, nós não teríamos condições de fazer ecocardiogramas seriados em todos os pacientes que estão tratando o câncer, principalmente com essa explosão de prevalência. Então, nós precisamos de algumas estratégias e alguns algoritmos para classificar, estratificar. E aí, sim, nós vamos ter uma abordagem mais invasiva, mais amiúde, daqueles de risco maior. Sempre vai escapar o fator genético, porque esse é um pouco imprevisível, a gente não tem como estratificar previamente. Mas acho que o início é exatamente esse, é essa avaliação clínica. E aquilo que o cardiologista pode fazer é isso, melhorar. Um problema muito comum é a negligência do paciente, do médico, da doença cardiovascular à época do diagnóstico do câncer. Nós sabemos que a coprevalência é muito alta em todos os estudos epidemiológicos. Você fez o diagnóstico de câncer, você tem que lembrar que aquele indivíduo tem um alto risco à doença cardiovascular e vice-versa. Então, nesse momento que é feito o diagnóstico do câncer, você tem que reforçar a necessidade de tratar, de prevenir fatores de risco ou comorbidades. E não é o que acontece, porque o paciente, nesse momento, quando ele recebe a notícia do diagnóstico, ele volta-se integralmente para o tratamento do câncer. Ele negligencia o tratamento do diabetes, da hipertensão, da dislipidemia. E isso o coloca num nível de risco maior. Acho que isso é correto a sua colocação. Nós precisamos de estratégias e essas estratégias partem por medidas simples. Anamnese, história, eletro. Muito bom. Foi falado aqui da importância da função ventricular, né? E hoje, talvez o método mais utilizado por relação ao custo-benefício seja o ecocardiograma. O professor Thomas Marvick, da Austrália, fez uma recente revisão comparando ressonância, comparando gated, eco 3D, eco normal e eco 3D com contraste. Na opinião deles, lá, após analisar todos os estudos, era uma grande meta-análise, o eco 3D com contraste despontava como ligeiramente superior. Mas o eco 3D com contraste é caro, o contraste é caro, não é factível e o eco também é um exame muito operador dependente. Você poderia falar um pouquinho, doutora Juliana, como especialista em imagem, das vantagens e desvantagens de quando utilizar a ressonância magnética na avaliação da função ventricular? Claro. Bom, a ressonância magnética é um método diagnóstico avançado e ela é útil nos casos em que os pacientes têm janelas acústicas inadequadas ou quando é necessário uma caracterização tessidual mais detalhada, né? A ressonância, ela é um exame com múltiplas técnicas. Então, nós temos técnicas tipo CINE, que avaliam a função ventricular, técnicas de realce tardio, que avaliam a presença de fibrose, técnicas para a quantificação de edema, técnicas para a quantificação de aumento de volume extracelular. Todas essas técnicas juntas tornam a ressonância um método muito forte de diagnóstico, né? A função ventricular pela ressonância, ela é considerada como padrão 1, uma vez que a gente faz uma análise volumétrica. Um estudo recente na Universidade de Toronto mostra que a variabilidade da função da fração de ejeção do BE pela ressonância ela é um fator bastante importante no acompanhamento desses pacientes. É lógico que a ressonância é um método um pouco bem menos disponível e mais caro em relação ao ECO. Obviamente, o ECO com o STRAIN, ele é uma estratégia mais barata, né? E muito útil também para avaliação seriada desses pacientes durante o tratamento oncológico. Então, a ressonância vem coadjuvante ao ECO. Quando que ela seria importante? Tanto em casos de agressão aguda, tanto em casos de agressão crônica. Então, vamos nos voltar primeiro para os casos de agressão aguda. Em pacientes com tratamento imunoterápico e etc., que são predisponentes para agressão miocardite, a ressonância pode identificar a presença de disfunção, de inflamação por edema e também de fibrose, que vai ser um fator preditor negativo, caso presente, né? E no caso crônico, essa disfunção ventricular, ela pode se prolongar, a ressonância pode avaliar seriadamente como essa função vai se comportar, inclusive após a administração, né? Após a otimização do tratamento clínico, cardiológico do paciente e pode avaliar a presença de fibrose. No caso de pacientes com doença crônica também, a gente tem a necessidade de avaliar tecidualmente esse miocardio. Muitas vezes a gente pega o paciente já numa fase crônica. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com outras possíveis etiologias de miocardipatia. Esse paciente tem uma doença infiltrativa, por exemplo, a ressonância vai tentar ajudar a gerar esse diagnóstico diferencial, né? E por último, é importante salientar novas técnicas de caracterização tecidual, que são o mapa T1 e o mapa T2. Eu queria explicar rapidamente. O T1, ele está mais relacionado à fibrose e o T2 ao edema. Então, na fase crônica, a gente vai ter um T1 aumentado com volume extracelular aumentado e na fase aguda, a gente vai ter agressão, edema e T2 aumentado. Esses dois tipos de caracterização tecidual, os mapas paramétricos, eles podem vir a ser úteis para acompanhar o tratamento desses pacientes. Então, com as modificações nesses parâmetros são bastante sutis, é possível que no futuro, com o aparecimento de novos tratamentos, a gente possa usar o mapa T1 e o mapa T2 seriadamente para avaliar como o tecido miocárdico vai se comportar em relação à instituição do tratamento para melhoria da condição do paciente. Muito bom. Doutor Claudio Tinoco, após essa defesa veemente da ressonância como método padrão ouro, há espaço ainda? Ou quando utilizar a ventriculografia e radiosotópico do GATE, ou seja, a medicina nuclear? Obrigado, Claudio. É, assim, qual o melhor exame para você avaliar a função? Para mim, é o exame que o paciente faz. Então, nada de antes é dar um pedido, um exame, um eco, um tridimensional, um contraste, se o paciente não vai conseguir, um, agendar, dois, se ele agendar, o aparelho não consegue fazer e a realidade de um grande centro, às vezes, não é a realidade que a gente encontra no sistema único de saúde. A gente vê pacientes vagando, às vezes, para conseguir marcar exames. E a medicina nuclear, ela tem algumas características que tornam um método importante ainda, como o próprio Sovon apresentou, num centro de excelência, que é o MD Anderson, em torno de 6 a 8% das avaliações da função ventricular ainda são com ventriculografia radionuclítica, que têm grandes vantagens. Então, a medicina nuclear faz parte da vida do paciente oncológico, porque o PET-CT, hoje, é oncologia imprescindível, um câncer de pulmão, um linfoma, o paciente faz 3, 4 PETs, né, câncer de colo, câncer de mama, enfim, as principais neoplasias, agora o câncer de próstata com os exames de PSMA, a medicina nuclear faz parte da vida do paciente oncológico, que nem sempre está feito, em grandes instituições, é um serviço de cardiologia forte, né, como o próprio Volner falou, ele está dentro de uma estrutura oncológica forte. E a radioventriculografia faz parte daquele contexto, é um exame simples, barato, não invasivo, disponível no SUS e que é extremamente reprodutível, né, seja na mão de um médico nuclear recém-formado, um com 20, 30 anos de experiência, a reprodutibilidade do exame é imensa. E isso fez com que a medicina nuclear se fortalecesse, todos esses algoritmos que a gente tem hoje com trastuzumabe, com antraciclínicos, eles foram criados a partir da experiência com a ventrícula isotômica. Mas ela não tem a sensibilidade do eco-extrem. Para mim, hoje, se você dispõe de todas as tecnologias, a melhor tecnologia é o eco-extrem, bem feito na mão de quem tem experiência e que sabe fazer, que tem um bom aparelho. É uma técnica sensível, é uma técnica reprodutível e é uma técnica que você tem muita literatura já mostrando que ela é precoce e orienta o tratamento. Quais os problemas? Nem sempre é disponível, nem sempre o paciente permite que você faça, tem arritmias, tem janela inadequada e a medicina nuclear, ela entra exatamente nesse momento. O paciente que não pode fazer, não tem acesso a fazer ou que o paciente tem características físicas do seu tórax, de janela pusca, que vão impedir. Para isso, a ventriculografia é feita, a gente faz em todas as instituições. O resultado é que você consegue evitar o dano prolongado. Se você continua com quimioterápica, um paciente que está caindo a função ventricular a níveis perigosos, você está expondo o paciente a um risco para o resto da vida dele. Tô Carlos José, o senhor que milita nas duas pontas, no setor público de um lado, onde às vezes os recursos podem ser mais escassos, e na clínica privada, que é onde os recursos às vezes são mais abundantes. Como é feita a rotina da avaliação, quando vocês pegam um paciente com câncer para começar uma terapia, como é feito isso no sistema público e como é feito no sistema privado? Vocês têm essa união com o cardiologista no público e no privado? Vocês interagem, os protocolos são em conjuntos? Ou vocês só chamam o cardiologista quando o doente começa a apresentar uma despinéia, quando ele está mal, descompensou, por não ter o especialista às vezes ali ou por não ter a técnica? Muito boa pergunta, Cláudio. Eu acho que, tanto no ambiente público como no ambiente privado, ainda que exista uma disponibilidade desse recurso numa quantidade maior no privado, essa interação precisa ser otimizada. Tanto no público quanto no privado, eu acho que o paciente, quando ganha o diagnóstico de câncer, aquilo se torna a primeira prioridade na vida dele. E até mesmo quando a gente tem a possibilidade, tem o recurso disponível e a gente estimula que o paciente tenha um cardiologista, às vezes existe um delay por própria iniciativa do paciente de não ir porque ele está muito focado na questão oncológica. Então, como a Flávia expôs, essa questão de a gente olhar para o paciente e tentar estratificar ele. A cardio-oncologia, ela brota diante de uma adversidade, que foi a gente se dar conta do efeito adverso, tardio ou agudo, do tratamento oncológico sobre o sistema cardiovascular. Mas ela traz, logo em seguida, uma tremenda oportunidade, que é a gente estar atuando exatamente, porque os fatores de risco entre a cardiologia e a oncologia são os mesmos. Então, o primeiro aspecto é a gente tentar, naquele momento em que existe uma mobilização pela ameaça da vida, pelo risco do diagnóstico, a gente tentar inserir já uma mudança de estilo de vida dos pacientes e estimular ao máximo que eles tenham uma avaliação desses outros fatores de risco e reconhecer que o câncer e que o tratamento do câncer está sendo mais um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, quando você pega um paciente com uma doença avançada, em que não existe uma perspectiva curativa, a ameaça do dano cardiovascular, ela existe, ela é real. Mas quando você compara, quando você está diante de um paciente em que vai fazer o uso de uma droga cardiotóxica na perspectiva curativa, isso aumenta exponencialmente a importância dessa interação. Porque muitas vezes esse paciente vai ficar curado do câncer e vivendo um drama cardiovascular. Então, voltando à tua pergunta, como é que é essa interação? Tanto diante de uma indisponibilidade, da gente não ter o recurso na quantidade que a gente precisa para poder estimular o paciente a estar sendo acompanhado pelo cardiologista no ambiente público, no privado isso é subutilizado da mesma maneira. Então, a gente precisa, de fato, melhorar essa interação, reconhecer e estimular que o paciente vá até o cardiologista, que esse acompanhamento seja feito ao mesmo tempo. O dado do eletrocardiograma, por exemplo, é impressionante. A gente está falando de Europa, não é uma questão de não ter disponibilidade, é uma questão de a gente estar interagindo de uma maneira melhor. E cada vez mais, com drogas novas, isso vai aumentando a necessidade de a gente estar interagindo para que não só a gente saiba quando parar, mas também a gente não deixe de oferecer um tratamento pleno para esses pacientes. Muito bom. Pegando esse gancho das drogas novas que você falou, há um tempo atrás eu estava conversando com um brasileiro radicado dos Estados Unidos, o doutor Rogério Lillenbaum, e ele estava dizendo, eu nunca pensei em falar que o melanoma seria curável. E a imunoterapia fez isso. A imunoterapia é uma área totalmente nova para vocês e para nós, cardiologistas, também. E as complicações da imunoterapia são diversas, né? Podem dar pneumonia, podem dar colite, gastroenterite, mas a miocardite costuma ser grave. Eu queria começar a falar um pouquinho agora das complicações da imunoterapia. A imunoterapia permitia... O câncer deixou de ser uma doença intratável para ser uma doença crônica, tratável, e em alguns casos até mesmo curável. Como suspeitar do dano miocártico induzido pela imunoterapia? E aí depois nós vamos falar de que exame solicitar, ou como monitorar isso. Esse é um exemplo do eletrocardiograma como um elemento muito importante, de ter um eletro de base para que depois a gente possa fazer comparações e reconhecer esse risco. Um outro elemento importante, o que vem acontecendo com a imunoterapia? Primeiro, ela foi realmente uma mudança de paradigma. O que aconteceu com o melanoma, que a gente não dispunha de um tratamento que gerasse um impacto tão grande, pré e pós imunoterapia, foi um ganho sem precedentes para esse diagnóstico. E cada vez mais o campo da imunoterapia vai se expandindo. Então, cada vez mais diagnósticos são tratados com essa categoria de farmacêutica, que tem, em linhas gerais, um perfil de tolerância muito bom. Quando você compara o clássico efeito da quimioterapia com a imunoterapia, você vê que o percentual de pacientes que toleram é maior. Mas existe, de fato, uma parcela que esses efeitos imunomediados, quando se dá em uma intensidade tal, que é muito ameaçador. Então, a miocardite relacionada à imunoterapia, muitas vezes, ela é precedida por outros efeitos adversos. Então, isso é importante porque, se você está, por exemplo, fazendo uso de uma droga como a capsitabina e o paciente tem uma diarreia, isso tem uma conotação totalmente diferente quando você está tratando com imunoterapia e o paciente tem uma diarreia. A magnitude e o impacto dessa diarreia mediada por imunoterapia é totalmente diferente da diarreia clássica de outros quimioterápicos. Então, é importante você estar atento a esse paciente que começa a dar efeitos outros como o tubo digestivo, como o risco de toxicidade pulmonar. Esse paciente é um paciente de risco maior para estar fazendo uma toxicidade miocárdica por imunoterapia. Juliana, não faz muito tempo, são cinco anos que o New England publicou o primeiro caso de uma mulher que se tratando de um câncer de mama, faz uma falência aguda, uma miocardite daquelas fatal de evolução rápida, inclusive vai à necrópsia e o diagnóstico nesses casos, às vezes, é muito difícil. O paciente que faz uma miocardite por uma imunoterapia pode ter até um ecocardiograma normal. E aí, o exame que pode nos ajudar a nos salvar seria, a pensar logo nessa suspeita, seria a ressonância. Fala um pouquinho dessa ressonância no aspecto da miocardite. Claro. É lógico que a ressonância vai entrar junto com o contexto clínico, com os exames laboratoriais, como todos já comentaram, com todos os exames que são associados, troponinas e etc. Mas o que a ressonância pode acrescentar além de todos esses exames? A mais. A ressonância vai conseguir identificar disfunções ventriculares leves ou importantes, mas principalmente ela vai conseguir identificar a presença de inflamação do músculo cardíaco, com o aumento do sinal nas sequências em T2 ou no mapa T2. Muitas vezes, essa é a única alteração que a gente consegue encontrar na ressonância. Às vezes, esse paciente tem uma função normal, não tem fibrose, a gente sabe que ele está sofrendo, que ele tem troponinas elevadas e a gente consegue identificar edema, inflamação. E o edema e a inflamação, eles podem ser vistos pela ressonância, que é um método bem importante nesse contexto, mas também pode, Cláudio, ser avaliado pelo PET, como você deve comentar. Então, a ressonância e o PET podem ser úteis para a pesquisa de inflamação aguda do músculo cardíaco. A ressonância, além disso, vai fazer o que o ECO faz, avaliar a função, pode avaliar strain longitudinal, global, e pode avaliar a presença de fibrose. Basicamente, é o que a ressonância tem. Bem, então nós vamos voltar aqui para o professor Claudio Tinoco. Nós já estamos aí na era do PET-RM, PET-CT. O PET realmente saiu do campo da oncologia, entrou na inflamação, na infecção, na endocardite, já faz parte de letriz hoje. Fala um pouco para a gente, Cláudio, do PET-CT no ambiente desse dano miocártico induzido por drogas. Então, sem dúvida, obrigado, Juliano, porque o PET-CT na imunoterapia hoje é um mundo à parte. Porque o PET-CT é tanto usado com a glicose para avaliar o efeito no câncer, porque uma das coisas interessantes, quando você usa o imunoterapia, aumenta a captação da lesão, porque você recruta a célula inflamatória. Quando você faz o imunoterapia, qual é o seu próprio organismo que está tratando o câncer? Você tira aqueles bloqueios que o câncer fazia, que dava a enganar o sistema imunológico, e o próprio sistema imunológico passa a atuar. O problema é que algumas das vezes, alguns pacientes, o sistema imune atua em outros locais e causa apolite, que é a diarreia que o Carlos falou, causa hipofisite, causa tireoidite, causa miocardite. E o PET-CT identifica isso também. A gente vê a captação aumentada na hipófise, vê a captação aumentada na tireoide, vê a captação aumentada no miocárdio, e você consegue, num único exame, ver anormalidades que podem ser efeitos colaterais. Alguns são só para a gente acompanhar, mas alguns têm repercussão clínica importante e algumas vezes podem ser até potencialmente fatais, como é o caso da miocardite. Então, só recente, agora uma série com alguns pacientes com a miocardite por imunoterapia, foram seis pacientes com PET positivo. A gente está muito atento, porque o PET-CT está crescendo muito na miocardite. A gente tem a experiência, com a Juliana, de trabalhar com esses pacientes. A sarcoidose, a miocardite viral, a miocardite pós-covid também, que a gente tem feito exames. E, no contexto da imunoterapia, parece que há um recrutamento com infiltrado, inflamatório no coração, que leva ao aumento da captação da FDG. Mas o médico tem que estar atento, porque precisa de um preparo especial para esse exame. Num PET oncológico, a gente faz um jejum de seis horas. Isso é insuficiente para suprimir a captação fisiológica de glicose no miocardite. Então, a gente precisa usar certas estratégias, como uma dieta hiperlipídica, um jejum de 12 horas, para você desviar o metabolismo do miocardite normal, do ácido graxo, ser a principal fonte de substrato, e não a glicose. Com isso, suprimindo a produção de insulina pelo organismo, o que capta de glicose no coração é fruto do processo inflamatório. A gente tem uma experiência bastante interessante e a gente espera, em breve, juntar esses casos para poder mostrar o que a gente tem visto. Mas o PET e a ressonância são os métodos avançados hoje para avaliar a agressão cardíaca, não só com a imunoterapia, mas com outras condições. Parece também, agora, os próprios antraciclínicos, não sei se o Vonle viu o professor da Itália falando essa semana, que os antraciclínicos parecem que também causam um aumento, um desvio no coração, e a captação aumentada de glicose no indivíduo que está lá no linfoma, fez uma sessão, duas, na terceira, tem um coração captando muita glicose, ele pode estar fazendo um dano miocárdico pelos medicamentos, pelo linfoma, e isso é um preditor. Dados novos parecem que vão sair até o final do ano, que podem trazer mais uma luz para a gente entender melhor o mecanismo metabólico da agressão ao coração. Doutor Vonle, a miocardite induzida pela imunoterapia, às vezes, é fatal. Quais seriam as possibilidades de tratamento para abordar essa miocardite induzida pela imunoterapia? Perfeito. Primeiro, eu queria reforçar o que já foi falado, de que quando surgiu a imunoterapia, a imagem que passou para nós, não especialistas, nós cardiologistas, é de que uma terapia muito segura, terapia-alvo, isenta de qualquer efeito adverso. E, de fato, na grande maioria dos pacientes, ela é extremamente bem tolerada, como o Carlos colocou. Mas começaram a surgir os estudos de farmacovigilância, daí é que surgiu a história da gravidade. Aqueles reportes que se faziam aos institutos de segurança clínica e farmacológica, de que um caso, outro caso grave de miocardite ou de outra manifestação sistêmica. Aí começou-se a prestar atenção nisso. E como esse diagnóstico não é muito evidente, ou seja, a apresentação, na maioria das vezes, é com fração de ajeção preservada, isso, às vezes, não desperta atenção. Mas, assim, aquilo que o Carlos colocou, esse clínico, seja ele o oncologista, o clínico, o intensivista, o cardiologista, ele já acompanhando, ele tem que estar atento a todas essas alterações. Não há um consenso, tudo em cardiologia é muito novo, não há um consenso sobre forma de monitorar. Se você olhar lá, se coloca à disposição biomarcadores, no caso dos imunos-checkpoints, eles ganham uma certa relevância, já que o diagnóstico é mais difícil, talvez eles sejam custo-efetivos. Mas todas essas alterações, é o elétrico que se altera, é o doente que começa a fazer um derrame pericárdico ou pleural, que não tinha, é a diarreia, e aí acende aquela bandeira vermelha, o red flag, que você deve buscar aquilo dali. Bom, o primeiro passo no tratamento seria uma interrupção transitória, temporária, e aí a gente lembra sempre que quem interrompe não é o cardiologista, né? É o oncologista, o hematologista que está acompanhando, ou seja, é uma decisão compartilhada, de equipe, isso aí. E a corticoterapia é um grande pilar disso daqui. Hoje, com a possibilidade do infliximab também como uma alternativa naqueles casos onde não há uma responsabilidade adequada. Agora, uma questão que sempre fica e suscita muita discussão é a retomada desse tratamento, porque, como o Carlos colocou, para alguns tumores, essa terapia mudou a história natural completamente. Por outro lado, se você tem um doente com ameocardite que a letalidade vira 50% na fase hospitalar, nós somos um doente muito grave, tão grave quanto aquele tumor. Então, essa é uma decisão muito difícil. A regra é, se houver uma alternativa, teríamos que caminhar para essa alternativa, nós deveríamos insistir, mas teríamos que avaliar caso a caso. Em resumo, a corticoterapia, em primeiro lugar, e hoje é como alternativa. O infliximab seria uma alternativa. Nós tivemos chance de acompanhar, vivenciar três casos de ameocardite, um no América, isso foi um caso grave, essa doente fez uma tempestade elétrica, ela usou corticóide, usou infliximab, depois usou para microfenolato, só não chegou aí a plasma férias, a quarta etapa, mas ela usou quase tudo, foi induzido um coma nela e ela acabou vindo a falecer. E aqui no PRO, nós tivemos um caso muito interessante, que eu vou pedir à Flávia para relatar, de um doente que fez uma cardiotoxicidade importante e com imunoterapia, mas o tumor dele só respondia àquela imunoterapia. E aí ficou a dúvida, vai retomar, não vai retomar? Como é que foi conduzido esse caso de cardiotoxicidade? Você lembra, Flávia? É um paciente, a gente acompanha um paciente em torno de 60%, 65 anos, ficou internado aqui no PRO, e ele teve um melanoma no tórax, fez uma ressecção cirúrgica e depois ele segue para a imunoterapia com nivolumabe e ele inicialmente responde muito bem, quando já no segundo para o terceiro ciclo, ele começa a piorar e inicialmente ele abre com o quadro de colite. E dali ele desencadeou colite, pneumonia, nefrite e miocardite com disfunção ventricular, insuficiência cardíaca sintomática e eu cheguei a comentar que a equipe toda só não ficou mais sensibilizada porque ele já tinha um marcapasso prévio à doença, então ele estava protegido do risco do BAV total. E foi tratado da parte da insuficiência cardíaca, beta-bloqueador, diurético, ieca, tudo que ele foi compensando aos poucos e ele respondeu a uma pulsoterapia, 2mg por quilo, ele não chegou a seguir para o infliximabe. Ele não foi encaminhado para ressonância por uma questão logística e até por uma situação da família. Mas aí depois veio o dilema, quando ele compensou, o eco dele normalizou, se ele iria retomar a terapia ou não. Ele foi terapia única com nivolumabe, normalmente esses casos mais graves estão relacionados à associação de dois imunoterápicos, mas aí o que eu estava comentando, aí que eu acho que entra o maior desafio e a grande beleza da cardioncologia. teve que ter uma conversa com o oncologista, conversar com a família, pesar os riscos, pesar o benefício. Ele teve uma resposta espetacular ao nivolumabe e apesar dos guidelines falarem, não, a terapia normalmente não tem que começar, mas o oncologista ponderou com a família e ele foi, ele retomou a terapia e a gente já fez isso internado. A segunda internação dele até durante o pico da pandemia, foi bem expressante para ele, para a família, mas ele fez tudo internado, a gente monitorando o eco, o strain, BNP, troponina e ele vem evoluindo muito bem. As lesões regrediram, ele vem evoluindo muito bem e não ficou com sequelas disso. Então essa é a grande dificuldade, né? Conseguir fazer essa interface entre as duas especialidades e uma aprender com a outra para tentar beneficiar o paciente. Cláudio, o hospital que não disponha de ressonância, ainda há espaço para fazer sintiografia com galho ou com outro marcador para a evidência de miocardite? Ah, sim. Isso não é incomum, né? Primeiro que nem todos os pacientes podem fazer ressonância, né? O hospital que conta só com um método para tentar resolver tudo, frequentemente não consegue.